Depois de 15 dias internados em alas separadas do hospital, mãe e filho finalmente se reencontram. Eles sofreram um acidente de carro e precisaram se recuperar para que o encontro acontecesse na área externa do hospital. Uma cena emocionante. Oi, meu amor. Você tá tudo bem? Tá? Tornar esse ambiente hospitalar com o cheiro da casa, de uma forma mais acolhedora, torna esse ambiente que talvez seria mais ríspido, mais frio, a gente torna esse encontro de pets, da família, do ambiente em si mais colorido, deixa eles mais tranquilos, com respostas com a equipe, eles mais calmos. A palavra para o atendimento aqui é humanização. Tornar ambientes mais seguros e acolhedores ajudam na recuperação e fortalece o emocional dos pacientes. Os nossos pacientes, vivendo em um ambiente mais acolhedor, mais humanizado, em um ambiente mais seguro, qualificado, eles têm respostas terapêuticas muito mais abrangentes e uma devolutiva para a sociedade, de uma forma muito mais humanizada, de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais tranquila. Se o ambiente hospitalar já é difícil para um adulto, imagina para uma criança. Quando a criança sabe que vai para o hospital, já começa a ficar com medo, pensando na injeção, no remédio, mas aí chega aqui e se depara com um ambiente totalmente diferente. Primeiro que a criança é conduzida até a sala de procedimentos e de exames, num carrinho como esse, motorizado. Depois se depara com esse painel aqui na enfermaria pediátrica. Aí tudo vira uma festa. O tratamento fica até mais fácil. Ele se vê em outro mundo, né? Então a nossa brinquedoteca, ela também é pintada, então ele tem o painel da Disney, então tem as datas comemorativas, que as nossas refeições, elas vêm pintadas, decoradas. Então ele senta em outro mundo também, para aproximação e sentir esse ambiente menos hostil possível. O filho da Valéria está internado no hospital. Ele teve 80% do corpo queimado durante uma brincadeira desastrosa com os amigos. Ela participou de uma oficina de pintura com ele. E olha, fez toda a diferença para o menino. É muito tenso a dor. E quando sai um pouquinho, distrai, voltou até melhor, entendeu? Então assim, o dia fica melhor, o resto do dia fica melhor. Então assim, só a gratidão mesmo. Aqui estamos acolhidos. Eu pedi para ele estar querendo vir, mas ele é vergonhoso. Mas assim, só agradecimento mesmo. Faz toda a diferença.